É interessante que nos momentos de sofrimento, né, em Time of Swords, os amigos começam a aparecer, né? E a gente tá muito feliz de vocês estarem aqui partilhando esse... Tio Jasley, yay! Yay! Tio Jasley, tá bem bonito! Ok! Então, assim... E se alguém falou pra... E se alguém falou pra... E se alguém falou pra... A gente falou pra você, vem lá e tia. A gente vai me enxergar. Yeah! Uhul! Lock the doors! Lock the doors! Mas a gente tá feliz e... Lock the doors! Você quer falar alguma coisa? So... Vou pedir o vovô pra orar? Cadê o vovô? 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 Tira a foto do vovô de cabelo! Vovô de cabelo, gente! Vovô, você tá no prédio? Vovô, você tá no prédio? Vovô, você tá no prédio? Ah! Dê a foto! Moo! Sabe porra? Vovô, você tá no prédio? Ótimo! Vovô! Vovô, vô! Tchau!